Em Dayal, na altura do quilômetro 69 da BR-470, a manifestação já dura 20 horas. Os caminhões estão parados no acostamento da rodovia. Caminhoneiros que tentam passar pelo bloqueio são impedidos pelos manifestantes. De acordo com um dos líderes do movimento, neste ponto até agora, mais de 400 caminhoneiros aderiram à paralisação. Nós temos hoje mais ou menos 300 caminhoneiros em um grupo de WhatsApp, onde a mobilização começou com apenas um caminhão. No começo foi muito difícil a paralisação, mas conseguimos aderir mais ou menos agora 400 veículos, 400 caminhões que estão estacionados nos postos e nas duas vias da BR-470. Ônibus, ambulâncias e veículos transportando medicamentos estão autorizados a seguir viagem. Veículos leves também. O movimento provoca lentidão no trânsito, nos dois sentidos da rodovia, mas conta com o apoio da maioria das pessoas, que passa pelo local. Em outros pontos da BR, o tráfego até flui com tranquilidade. O preço do combustível que está sendo aí é um absurdo, os impostos estão sendo muito altos também para nós. A gente trabalha, vai ter que trabalhar mais para manter o carro. Na SC-108, próximo ao trevo da Mafisa, em Blumenau, a manifestação também começou na tarde de segunda-feira. A categoria pede ao governo a redução da carga tributária sobre o diesel. Em prol do governo, querendo que ele pare e dê uma olhada para o lado do imposto que vem sendo cobrado em cima do combustível. Isso não só em cima do óleo diesel, porque também tem criança pequena, se a criança precisa ir para a creche, a creche depende de um carro e o carro depende do combustível. O Gilmar, que também aderiu ao movimento, conta que está cada vez mais difícil dar conta do recado, por causa do preço do combustível. Ele transporta frutas e verduras na região do vale. O prejuízo é enorme, a gente para, para de ganhar, entende? Mas como eu vou parar, muita gente vai parar de trabalhar e de ganhar também. E nós não aguentamos mais abastecer os caminhões, não temos como trabalhar. A manifestação, segundo os caminhoneiros, não tem previsão para acabar. A manifestação, segundo os caminhoneiros, não tem previsão para acabar.